Gabi Couto, que agora sim já está pronta, devidamente aí, pronta para trazer as informações direto da capital. Bom dia, Gabi. Bom dia, amigo Israel. Bom dia a todo mundo aí de Três Lagoas. Israel, a gente tem aí uma expectativa de chegada de novas vacinas ainda nesta semana. E o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, disse agora há pouco, durante a transmissão da live do governo do Estado, que se essas doses chegarem até o final da semana, há uma previsão de iniciar a imunização nos idosos que têm mais de 80 anos a partir da semana que vem. Então, é uma notícia boa para a população que vai liberar essas vacinas para os idosos que não moram em casas fechadas e também não estão internados no momento, né? A gente também sabe que agora no Brasil está próximo de chegar o número de 9 milhões de pessoas infectadas com a Covid-19 desde o início da pandemia. Até o momento, Mato Grosso do Sul registrou, nos últimos sete dias, cerca de 18 óbitos por dia. É muito grande esse número, né, Israel? E agora, a iniciativa de uma reunião que foi realizada nesta manhã irá estabelecer as medidas para imunização da população indígena aqui do Estado. Mato Grosso do Sul tem o segundo número de população maior de indígenas no país e deve conseguir imunizar todos os índios. Ao todo, são 48 mil e 500 indígenas no Estado e, até o momento, só 12 mil foram vacinados, cerca de 26%. Mas há uma previsão de concluir essas imunizações em 30 dias, tanto a primeira dose quanto a segunda dose da vacina. E há também a confirmação do vacinômetro, que eu cheguei já a mencionar no começo da semana, de ser divulgado e lançado na segunda-feira. Outros números que foram divulgados também hoje, Israel, é que nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado de Saúde registrou 582 novos sumatogrossenses infectados pela Covid-19. Campo Grande foi o maior número de pessoas com a doença. São 105 campograndenses com coronavírus. Corumbá ficou em segundo lugar, com 83 casos, Dourados com 78, Três Lagoas, 41 e Paranaíba, 34. Em 24 horas, nove pessoas morreram. De ontem para hoje, ainda são investigados outros oito óbitos pela doença. E também há aí uma questão sobre o número de óbitos em todo o Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. São 2.848. A média móvel indica que cerca de 18 vidas foram interrompidas nesse período de sete dias, como eu já tinha falado. Olha, a Secretaria de Estado de Saúde também alertou para a questão da nova cepa que está circulando no país, que já foi confirmada hoje em São Paulo, a cepa P1, que já estava em Manaus. Essa cepa, ela é mais virulenta, podemos dizer assim, ela transmite com maior facilidade, ela é mais agressiva e já estão sendo analisados alguns dados de pacientes aqui do estado. E isso está sendo feito em todo o país. As amostras foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz. E é isso, Israel. Esses são os dados desta quarta-feira aqui na capital.